As pessoas andam desacreditadas da política. Pesquisas mostram que seis de cada dez eleitoras e eleitores nem pretendem votar. E olha, por mais que setores do judiciário às vezes pesem mais a mão contra uns do que contra outros, as pessoas têm razão. A corrupção passou de todos os limites. E são os recursos roubados que faltam na saúde, na educação, na inteligência da segurança pública. E esse dinheiro roubado vai pro ralo e pro bolso dos ratos. O nosso Rio de Janeiro vive o pior momento da história. Está falido e com os serviços públicos sucateados. Os governos que devastaram o nosso estado são do mesmo time do Michel Temer e dos que querem acabar com a aposentadoria e os direitos dos trabalhadores. Não por acaso, temos o presidente mais impopular de todos os tempos. O desemprego nunca foi tão alto e a vida está difícil pra todo mundo. Mas se a gente se desinteressar da política, aí é que tudo só vai piorar. Os criminosos ficarão com o campo aberto. Voto nulo ou abstenção só ajudam a manter as coisas como estão. Fique esperto. Chico 500 pro Senado é voto certo.